uma coisinha, eu vim, esse aqui foi o meu primeiro vídeo, aí se vocês verem muito like, aí que eu vou fazer mais um vídeo pra vocês e se inscrever no canal, like pra quê? Pra dar muitas coisas, pra todo vídeo vocês não perderem Sim, gente, pra vocês não perderem, isso é mais bom, não é? Por causa que não é todo dia que eu fico fazendo isso tudo, né? Não é todo dia que eu fico fazendo esses vídeos Tá de noite, como vocês estão vindo, né? Que tá aqui, ó, de Babydoll Pois é, né, gente? Tá de noite Então, o assunto, tudo que é que vai mesmo, é sobre ficar em casa O coronavírus, gente, tá muito feroz Já viu aquela música? O coronavírus é muito feroz E é verdade E a gente Então, todo mundo anda com álcool em gel aqui, gente, muito importante E a minha máscara, né, tá lá no meu quarto O meu quarto Vocês aqui Só que vai ficar um minutinho com meu pai Né, gente, não sei, tá ali, ó Tá quase vindo Quem não sabe, ele é o locutor, o DJ, a Babydoll Mix Quem quiser contratar ele aí, pode contratar Mas não nessas horas, né, que eu falo aqui O assunto mais é eu Euzinha Mas eu vou gravar com ele E vai ter uma importância nesse vídeo No final Alguma pessoa muito especial da minha família É, que é a minha mãe Meu pai Mas tem outra Pessoa É uma criancinha também Muito fofa É Eu não posso dizer qual que Se eu dizer, ela vai ser segredinha Porque ela é muito fofinha Eu vou ter vontade de apertar Então, vocês sabem, é um bebê, uma criança Só que não é uma criança, é um bebê Super fofo Eu vou mostrar como é que ele é Ele Vou mostrar só pra vocês aí de casa Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL